Olá pessoal, bem-vindos a mais um Arte Culinária por Tata Pereira. E hoje vou ensinar a fazer mais uma receitinha especial de Natal. Frango na laranja com farofa natalina. Essa farofa natalina eu já ensinei a fazer no vídeo anterior. Então eu vou deixar o link para você disponível aqui, do ladinho, para você estar acessando, tá bom? Então, mas antes de começar a receitinha, não esqueça, se você não é inscrito aqui no meu canal, clique no botão inscreva-se e acompanhe todas as novidades. Então, sem mais delongas, vamos começar a receitinha. Em um liquidificador, adicione uma xícara de chá de suco de laranja, meia xícara de chá de sidra, meia cebola picada, três dentes de alho picado. Nessa tigelinha eu fiz uma mistura de uma colher de sopa de salsa, uma de manjericão, meia de orégano e duas folhas de hortelã picado. Duas colheres de sopa de pimenta do reino e uma colher e meia de sopa de sal. Abaixe a tampa e coloque para bater por dois minutos. Despeje essa mistura em um frango inteiro. Espalhe bem. Coloque por dentro e por fora. Derreta duas colheres de sopa de manteiga e espalhe sobre o frango. Com uma colher, espalhe a calda por cima. Tampe e leve na geladeira por 30 minutos. Vou utilizar esses sacos para assar. Você encontra em supermercado. Com cuidado para não rasgar o saco, coloque o frango e metade do molho. Enrole a ponta do saco para estar fechando e junto com esse saco vem esse fechinho. Aí você fecha e prende bem, tá bom? Coloque em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 1 hora e 15 minutos. Com muito cuidado para não se queimar, retire o saco do frango. Bom, meus amores, agora é opcional. Como eu vou adicionar a farofa no frango, eu vou ter que retirar todo esse caldo que fica nele. Então, eu venho com a farofa que eu já ensinei a fazer no vídeo anterior e coloco no frango, coloco por dentro, por fora, espalho bem. E chegou a parte mais gostosa que é o resultado final. Gente, vale muito a pena fazer esse frango assado. Fica muito bom. E tenho certeza que a ceia de Natal vai ficar muito especial com essa receitinha. Então, é isso, pessoal. Esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado e bom apetite a todos. Então, meus amores, viu como é fácil fazer essa receitinha? Bom, se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva, porque você se inscrevendo, você acompanha todas as novidades. Lembrando também, pessoal, que eu tenho um blog. Lá é bem legal porque tem várias dicas. Dá para você imprimir as receitinhas tudo passo a passo. Então, dá uma passadinha lá. Ah, também quero aproveitar para mandar uns beijinhos. Eu estou com uma listinha aqui de nome, tá bom? Então, hoje eu vou mandar um beijo para a Rosi Bueno, para a Sabrina, para a Nete de Jesus, para a Catiane Fernandes. Um super beijo, meus amores. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto